E fala galera, meu filho do canal Gameplay M2 aqui, fala É o Moreca e estamos aqui com mais um vídeo de react Vocês me pediram tanto, mano, foram tanto lá no meu Instagram Moreca, faz o react de tal vídeo, Moreca, o que que tá acontecendo com vida de jovem? É isso mesmo, garotinho, ó, se você não me segue no Instagram, segue lá, mano Arroba o Moreca, tá bom? Tô colocando foto lá todo dia, interagindo com a galera Vai lá e me segue, tá bom? O link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição Arroba o Moreca, só vou pesquisar e me segue E se você veio pelo YouTube, me marca lá, entendeu? Moreca, eu vim pelo seu canal e bota os seus stories que eu vou estar repostando, tá bom? Mas o que acontece, mano? O Vida de Jovem, que saiu ontem na sexta-feira do TJ Teve uma mudança absurda na série e, mano, é algo absurdo que eu nunca pensei na minha vida Que a gente fosse abordar na temática do Vida de Jovem, mano Vida de Jovem a gente fala sobre carro, fala sobre, tipo, cultura de carro Fala sobre tudo que você possa imaginar E agora, mano, temos Viagem no Tempo Olha só que loucura Vamos fazer o react? Deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos E deixa aí embaixo nos comentários o que você acha que vai acontecer daqui pra frente no Vida de Jovem Tá bom? Quero muitos comentários Vamos fazer esse react, eu vou comentar muito pra vocês Sobre o que eu acho disso e vamos assistir Vamos ver o que vai ser e tal Se você não assistiu esse vídeo completo, o link tá aqui embaixo na descrição também Tá bom? E, manos, vamos deixar muito like nesse vídeo? Mas muito, mas muito, mas muito like E se a gente bater, deixa eu ver aqui 5 mil likes nesse vídeo, eu vou trazer um react Um react não, eu vou trazer um respondendo comentários, tá bom? Todos os comentários que eu tiver aqui embaixo Os mais importantes eu vou estar respondendo, tá bom? Então fortalece aí no like É nóis, tamo junto E só bora pro react, manos Aceita, parceiro Like, like, like E deixa like, meu queridinho Pra trazer alimento Bom, mano, tamo aqui já com o episódio É 63, né? A gente tem essa vida de Jovem Voltei no Tempo Não acredito que isso é possível Pois é, nem a gente acredita E vamos lá fazer o react, manos 3, 2, 1 E só bora, parceiro Caraca, essa mulher dá medo, véi Essa é a bruxa queca Opa, minha senhora Bruxa queca, brabista essa bruxa queca Tudo bom ou não, né? Ô, minha senhora O negócio é que... Você imaginava que você ia aparecer por aqui, entendeu? Peraí, peraí Você sabia que eu ia vir aqui? Por isso você tá aqui? Sei tudo o que acontece Entendeu? Tudo o que acontece Tudo o que vai acontecer Ô, ô Ô, ô, ô Minha senhora O que acontece é que... Minha senhora Minha senhora É o seguinte Eu tô vendo de novo, entendeu? Eu tô vendo de novo Aquela, aquela... Não sei se é uma entidade Um fantasma Não sei Esse creto tá amarrado No nome de Jesus Cristo É doido Continua, continua E tá me atormentando, entendeu? E eu quero resolver isso Olha a cara dessa versão Pra ver se... Se a senhora consegue me ajudar A resolver isso Eu não tô aguentando mais Essa verra... Essa verra tá com o urubu no ombro já A senhora tá nas ujas Só aspelando Parece uma múmia, sô Não sei porque o TJ pergunta Quantos anos ela tem Se ela falar que tem 200, 300 anos Tá no lucro Entendi Olha isso aí Cara mais chupado que uma... Uma manga Ou algum... Algum antepassado meu Certo? Caralho, dessa versão Olha o olho dessa versão Ok, ok Então eu vou beber Então eu vou beber Me dá aqui Então eu vou beber Então, viu? Beba Filho Filho Ela é mãe do TJ Ela é mãe do TJ Ela chama de filho Será que não é a Duda? Tô brincando, mano Nada a ver Ok, ok, ok Beba, meu filho Bebe, meu filho Bebe, meu filho Bebe, bebe Gute, gute Bebeu leitinho Foi, filho Ih, rapaz Amigão você, hein Amigão você Sei Tá, pega Ou eu TJ, Lucão E ali tá o... Agente Maurício Tá, caiu do nada aí Tá de boa aí, velho? Nossa, minha coluna Caraca, que eu vim parar na faculdade, mano? Ô, mano O que é, mano? Tá de boa aí? O que aconteceu aí? Ó o carro da gente Maurício ali Ah, TJ, acho que esse maluco aí morreu, velho É o que? Morreu uma passa bem ele Forou comigo? É, pô, tá de boa aí? Caiu aí? Tá, tá... Tudo bem contigo aí, ô, moleque? Peraí, 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 peraí Mano O que foi, doidão? Tô estudando nada Meu Deus do céu, velho Isso não é possível Isso não é possível, isso não é possível, mano Deixa eu ver aqui Ô, doidão, a roupa desse maluco Ô, doidão, que roupa é essa? Ó o cabelinho dele, igual o do seu Parece comigo, né? Caraca, eles voltaram Voltou no tempo mesmo? Só de certo, velho Peraí, pô, eu não sou fã de ninguém não Eu sou fã de ninguém não, dois Tá ficando doido? A gente mora nisso ali, caraca O Lucão Mano, peraí, peraí, peraí A faculdade das antigas, pô Das antigas, olha aí Não sai daqui não, viu? Não sai daqui não Peraí, rapidão, rapidão Coisa rápida Mano, mano Isso aqui não pode ser possível Mano, na moral Aquele ali, velho Mano, aquela bruxa Aquela bruxa O que ela fez comigo, velho? Aquele ali é meu pai, velho Só que ele tá jovem, mano Como que isso é possível? Nossa senhora, que doida Aquele ali é o tio Lucão, mano Aquele outro não sei quem é não, velho Aquele outro ali Tá ligado? Não tem como ele saber da informação Quem é esse cara? Agora, aquele carro ali é o brabo, viu? Rapaziada Macra mortífera Desculpa aí, desculpa aí Desculpa aí O meu jeito, entendeu? Aconteceu umas coisas muito doidas Na minha vida, entendeu? Eu tava na árvore ali Eu caí ali Por isso que, entendeu? Aconteceu isso aí Você tava escando a gente, mano Você é doido? Você é doidão, mano Não sei como você não morreu, velho Olha, olha Eu vou falar a verdade pra vocês, mano Parece estranho, mas Posso perguntar a idade de vocês aí? Eeeeeee Rapaz, esse cara tá querendo Esse cara tá querendo Boa coisa, mano Rapaz, tá mais esquisito aí Mas eu tenho 20 Com certeza deve ser merda, né, mano? Com certeza deve ser merda Eu tenho 20, tá ligado? Eu tô muito estranho Mano, que merda o quê? O que vocês estão falando? Eu só tô perguntando a idade só, mano 20 anos? Eu tenho 21 20? Você falou 20? 20 Aí, TJ Diz logo tua ideia pra esse moleque aí Que se não ia rascar no nosso Isso não deve ser possível, velho Não deve ser possível, velho Isso não é possível, velho Caraca, esses malos voltaram mesmo no tempo, né, bicho? Não deve ser possível, velho Ó o... Aquele GTR ali Eu conheço Esse GTR branco aí, ó Ó aí, ó GTRzão aí, ó RD, ó Brabo Brabíssimo Caraca, eu vou precisar de uma ajuda de vocês aí, mano Será que... Será que... Principalmente você aqui, ó Principalmente você de cabelo branco aqui, ó Entendeu? Eu sei que eu pareço com você aqui e tal Mas eu não sou nenhum fã, não Entendeu? Eu nunca te vi na vida, não Isso aqui é mais porque... É mais porque... Tipo, coincidência Vamos falar coincidência, entendeu? Rapaz, na moral Eu não sei... Eu não te conheço, entendeu? Eu não te conheço Como que eu vou... Como que eu vou te ajudar? Como que eu vou chegar aqui e te ajudar? É verdade, mano Ah, velho Eu não sei, não sei, velho Caraca, que doideira, velho Você pode me dar uma carona, entendeu? Você pode me dar uma carona, porque... Ô, meu irmão Ô, meu irmão O que que foi, mano? Meu irmão, meu irmão Vai devagar, meu irmão Primeira coisa... Eu tô meio desnorteado, mano Eu tô meio desnorteado, entendeu? Acabou de conhecer a gente e tá pedindo carona É porque eu tô a pé, eu tô a pé, entendeu? Eu tô a pé A gente tem uns inimigos aqui na cidade, mano Sério, você tá vacilando Ficar chegando assim desse jeito Querendo carona Os inimigos nessa época era o que? Acho que ele acusa, né? Tô achando que isso aqui deve ser o pessoalzinho lá É, até que não O menino e o menino e parece gente boa É, ele acusa nessa época, mano Entendeu? Olha a cara dele O irmão é estranho Ele não tem cara aqui Maluco, eu quero muito ver o que vai acontecer com isso aqui, velho Eu quero muito ver o que vai acontecer Rapaz, é óbvio É óbvio que eu não vou fazer nada de errado, mano Vocês estão ficando doidos? Estranho Eu só preciso de uma carona, mano Você pode me dar uma carona, velho? Rapaz Se tu quiser, tu já dá carona O Lucan a gente vai estar acompanhando Qualquer coisa, né? Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou te dar carona, viu moleque? Mas, olha só Igual como meu amigo falou aqui A gente tem muito inimigo, entendeu? Se você for um deles Tá lascado, irmão Que tá querendo se passar de fazer de sonsa aqui Lembre-se que Nós três aqui vai te dar uma lição de moral Entendeu que você vai ficar desnorteado Já botaram pressão Botaram pressão no moleque Já botaram pressão no moleque Eu não sou nenhum inimigo, não, mano Só me dá uma carona, beleza? Pode ser até ali na praça ali Pode ser? Beleza Vamos lá, então Bora, vambora Vamos lá, vamos lá Mete rum, mete rum, mete rum, parceiro Mete rum, que doideira Realmente eles voltaram no tempo, mano Cara, que doideira E eu quero saber de vocês, manos aí Deixem nos comentários O que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente Será que muita coisa vai mudar? E outra dúvida, mano Quando você mexe no passado Na linha do tempo Automaticamente no futuro Muita coisa pode alterar também, tá ligado? Então Muita coisa louca pode acontecer, manos Que doideira, hein? É isso aí Eu vou indo nessa Deixa o seu like Comentário aqui embaixo Mande aí Coisas que vocês acham que podem acontecer Teorias bizarras Que eu quero dar uma lida nos comentários, tá bom? Tamo junto, manos Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer Se inscreva no canal se você não for inscrito E ative suas notificações Pra não perder mais nenhum vídeo novo, tá bom? Tamo junto, manos E até a próxima Valeu, falou e fui É nóis e tchau Valeu